Já imaginou se ao invés de pagar Netflix para ouvir músicas, existisse um aplicativo gratuito em que você pode ouvir músicas e ganhar dinheiro com isso? Se você gostou dessa ideia, já deixa o like neste vídeo agora mesmo, pois é exatamente isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Um aplicativo gratuito em que com ele, ao invés de pagar, você vai ganhar dinheiro por ouvir músicas. Tudo isso de maneira gratuita, sem investir, podendo utilizar esse aplicativo no Android e no iOS em qualquer lugar do mundo. Eu já vou te mostrar qual é esse aplicativo, mas antes disso, eu sou o Elson e aqui no canal eu trago dicas para você ganhar dinheiro na internet. Se a sua intenção é essa, então se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Venha fazer parte da nossa família de jovens prósperos, faça como a jovem próspera Inês que comentou em um vídeo recente. Sempre assista os seus vídeos, são muito bem explicados, obrigado. Muito obrigado Inês pelo seu comentário, fico feliz de você estar aqui. E aproveita e compartilhe esse vídeo com algum amigo que esteja precisando ganhar dinheiro na internet também. Agora eu já estou te mostrando o site desse aplicativo que eu estou te falando. O nome dele é Moody App, em que esse é um aplicativo que vai transformar o seu celular em uma possibilidade de ganhar dinheiro na internet. Esse aplicativo já possui mais de 2 milhões de reviews, 5 estrelas, lá na Google Play. Os usuários nesse aplicativo tanto ganharam quanto economizaram mais de 150 milhões de dólares. E esse aplicativo já recebeu aposte de mais de 40 milhões de dólares de investidores de todo o mundo que estão apoiando esse projeto. Essa empresa também lançou um aplicativo em que possibilita que os usuários ganhem em média 1.200 dólares por ano, fazendo algumas coisas. Mas eu acho que esse celular só está disponível para os Estados Unidos, por enquanto eu acho que ele não está disponível no Brasil. Mas o aplicativo está disponível para qualquer lugar do mundo e você vai ganhar dinheiro de diferentes formas, ouvindo músicas, também jogando jogos. E eu ainda vou te mostrar um bônus para você já começar com um dólar nesse aplicativo, se você seguir o passo a passo que eu vou te falar. Acompanhando seus exercícios físicos, enquanto você recarrega a bateria do seu celular, também fazendo compras, recebendo o cashback delas, navegando na internet, lendo notícias, completando algumas tarefas, assistindo vídeos gratuitos e também outras formas de ganhar dinheiro nesse aplicativo que eu vou te mostrar na tela do meu celular. Inicialmente, esse aplicativo para ganhar dinheiro ouvindo músicas foi lançado com o nome Current, em que eu já recebi alguns pagamentos dele. Aqui na tela você está vendo prova de pagamento, porém, houve uma atualização em que ele deixou de se chamar Current e passou a chamar Mood Earning App. Aqui, como você está vendo, ele está disponível tanto para iOS quanto para Android, diretamente da Google Play. Eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo, mas eu recomendo que você continue assistindo ao vídeo, pois eu vou te mostrar como que você começa com o dólar de forma gratuita nesse aplicativo, mas você precisa fazer algo bem simples para coletar esse bônus assim que você baixe o aplicativo. Esse aplicativo possui mais de 100 mil estações de rádio, em que você pode ouvir essas músicas enquanto faz outras coisas. Enquanto você está ouvindo essas músicas, você ganha pontos e depois você pode trocar esses pontos por vários métodos de pagamento, cartões presentes e também dinheiro no Paypal, além de outros métodos de pagamento caso o seu país não aceite Paypal. Para começar, é bem simples, você acessa o link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, depois vai baixar o aplicativo ou para iOS ou para Android, dependendo do seu celular. Inclusive, me conta aqui nos comentários se você usa Android ou iOS, que é importante eu saber isso para os próximos conteúdos. Agora eu já vou te mostrar diretamente na tela do meu celular e também te falar como que você coleta o bônus de um dólar depois de baixar esse aplicativo. Mas antes disso, se você mora no Brasil, você pode criar uma conta bancária nos Estados Unidos, de maneira bem simples e sem pagar nenhuma taxa, com a nome de você pode fazer isso e ter acesso a diversas vantagens, como guardar dinheiro e investir no exterior. Com apenas um dólar você já pode começar a comprar ações na bolsa americana. Também você pode fazer compras no exterior com o cartão de débito internacional da Nomad, que é aceito em mais de 180 países, em que você pode realizar saques, compras presenciais e também compras online. Além disso, você tem segurança. A conta Nomad é assegurada por um órgão dos Estados Unidos, que cobre até 250 mil dólares. E também você vai economizar no câmbio em torno de 10%, pois quando você compra dólares para a conta Nomad, você utiliza a cotação comercial ao invés do dólar de turismo, que é bem mais caro. É uma conta global 100% digital, segura e sem taxa de abertura ou manutenção. Você também pode fazer transferências para outras contas nos Estados Unidos e receber pagamentos de qualquer lugar do mundo. E também você pode comprar dólares para a sua conta corrente da Nomad, economizando no câmbio, como eu te falei. Ainda tem acesso a conta de investimentos, em que você pode comprar ações e também investir em renda fixa do governo americano. Além disso, para começar, se você utiliza o código que você está vendo na tela e que eu vou deixar na descrição, você ganha 2% de cashback ao adicionar dinheiro pela primeira vez na sua conta Nomad, podendo ganhar até 20 dólares de cashback na sua conta e utilizar esse valor como você preferir, até mesmo para sacar para o Brasil. Crie a sua conta gratuitamente na Nomad, utilize o cupom para ganhar o bônus e comece a ter a sua vida financeira, global e em um único aplicativo. Muito obrigado, Nomad, pela confiança de sempre. Depois de baixar o aplicativo, você faz login com a conta Google, que é mais rápido. Em seguida, você vai chegar a essa tela. Eu sei que tem muita informação, você pode ficar perdido ou confuso, mas calma que eu vou te mostrar os principais detalhes que você precisa saber, já começando com um bônus de 1 dólar. Assim que você baixar o aplicativo, você rola um pouco na tela. Em seguida, você encontra esse ícone Play Games. Clica nele. Na primeira vez que você abre essa área, você vai ter acesso aos jogos Trends, ou seja, os jogos que estão sendo mais jogados e baixados nesse aplicativo. E o que você precisa fazer? Você precisa escolher algum jogo desse, por exemplo, esse primeiro aqui. Depois você vai instalar ele no seu celular, jogar o nível, e a cada nível que você vai subindo nesse aplicativo, você ganha aqui um ponto corrente por nível. Mas além disso, ao fazer isso pela primeira vez, você é um usuário novo, você ganha um dólar depois de ter jogado algum jogo da seção de Trend. Precisa ser um jogo que esteja na seção Trend para você ganhar o bônus. Depois que você baixa e completa esse requisito, você já ganha um dólar no seu saldo aqui no corrente, que vai te ajudar a realizar o saque mínimo, que eu vou te mostrar já já qual é. Depois de ter coletado esse bônus, eu vou voltar aqui. E nessa primeira opção Music, aqui você encontra a área desse aplicativo, em que você vai escolher uma estação de rádio, ouvir essas músicas, e enquanto você está ouvindo músicas, você acumula pontos corrente, para que depois você possa sacar. Aqui, por exemplo, você pode pesquisar por algum artista específico, caso você queira. Também você pode procurar por gêneros musicais, rap, hip-hop, pop e outras categorias. Por exemplo, eu vou abrir esse gênero pop. Aqui eu vou ter acesso a diversas estações de rádio, em que eu posso escolher. Por exemplo, eu vou abrir essa primeira. Agora, eu já posso começar a ouvir essas músicas. Eu pausei o vídeo para a gente não ter problemas de direitos autorais, mas é basicamente essa forma que você ganha dinheiro ouvindo essas músicas. Basta escolher alguma estação, dar play, e enquanto isso você acumula pontos. Mas essa não é a única forma de ganhar dinheiro nesse aplicativo, pois existem outras formas de você acelerar os seus ganhos em pontos aqui nesse aplicativo, em que eu vou te mostrar rapidamente como fazer isso. Clicando aqui na opção Games, você vai ter acesso a mais jogos e aplicativos, em que você baixa e ganha por cada nível ou minuto, enquanto você está executando esse jogo. Aqui, além dos jogos que eu já te mostrei nessa primeira área, em que jogando algum jogo você já começa com um dólar nesse aplicativo, você também tem acesso a ofertas em que você completa e ganha dinheiro. Por exemplo, abrindo essa última opção, eu vou ter acesso a várias tarefas para baixar aplicativos, jogar esses jogos e ganhar dinheiro com isso. Além disso, se eu voltar nessa segunda opção, eu vou ter acesso a dois roteadores de ofertas, em que eu encontro mais tarefas e jogos para baixar ou fazer alguma ação. Por exemplo, essa primeira oferta, eu posso ganhar até 28 mil pontos, seguindo esse passo a passo. Aqui, por completar o tutorial, eu ganho 1.400 pontos. Por criar conta na Betana através do banner da 3005 Score, eu ganho mais 7 mil pontos. Até aqui, eu não precisei gastar nada. Caso eu queira fazer um depósito e fazer alguma aposta, eu posso ganhar mais quase 20 mil pontos por fazer isso. Mas caso eu não queira, eu posso completar esses passos gratuitos e ganhar esses pontos sem precisar gastar nada. Aqui, eu posso encontrar várias outras ofertas, em que eu baixo o aplicativo, faço alguma ação e ganho pontos nesse aplicativo. Nessa segunda opção, Boosters, eu encontro mais opções para ganhar dinheiro nesse aplicativo. Por exemplo, lendo notícias e assistindo vídeos curtos, em que o pagamento é instantâneo e rápido. Basta eu selecionar qualquer uma dessas opções. Eu ainda tenho pequenas tarefas aqui. Para deixar um review, eu ganho 50 pontos. Para participar do Discord desse aplicativo, mais 35 pontos. Para ativar as notificações e inserir informações pessoais, eu ganho bônus aqui. Além disso aqui, eu encontro mais jogos, mais ofertas, pesquisas e também views, que geralmente são missões que eu preciso fazer para que eu possa ganhar dinheiro nesse aplicativo. Você pode explorar o aplicativo e encontrar mais formas de ganhar dinheiro nele. Existem diversas formas, mas como esse vídeo já está ficando muito longo, eu já vou te explicar como funciona o saque nele. Clicando na opção Redem, aqui você pode sacar através do PayPal. O saque mínimo para o PayPal é de 10 centos de dólar. E você pode sacar por vez até 10 dólares no PayPal, assim que você tiver a pontuação mínima. Me conta aqui nos comentários o que você achou de conhecer esse aplicativo para ganhar dinheiro ouvindo músicas. E aqui na tela estão aparecendo mais recomendações de vídeos para que você possa ganhar mais dinheiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Um abraço para você e eu te vejo no próximo vídeo.